A delegação brasileira, liderada pelo ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, teve encontros com bancos e empresas do setor logístico portuário nos Estados Unidos. No segundo dia de Roadshow, a desestatização do Porto de Santos, o maior da América Latina, dominou os debates. Com investimentos previstos na casa dos 16 bilhões de reais, o processo vai permitir a transformação do terminal, além de resolver problemas históricos da cidade do litoral de São Paulo.